O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, passa-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o verbo se fez carne, e habitou entre nós. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, derramai, ó Deus, a vossa graça em nossos corações, para que, conhecendo pela mensagem do anjo, a encarnação do vosso Filho, cheguemos por sua paixão e morte de cruz, a glória da ressurreição. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amigos, amigas, neste dia, festa da anunciação do Senhor, acabamos de fazer a oração que o anjo anunciou a Maria, que o verbo se faria carne. Hoje, Lucas capítulo 1, versículo 26 a 38, mostra que daqui a nove meses é Natal. Parece que ontem foi Natal, já estamos olhando para frente. Jesus já foi revelado ao coração de Maria, que o Salvador já está próximo para vir ao mundo, o Filho de Deus se encarnar, se fazer gente. Se desenvolve, mostra que o desenvolvimento, o jeito como Deus escolheu, ele quer que o seu Filho se encarne, viva, conviva com a humanidade, para mostrar, este é o jeito perfeito de ser gente, de ser pessoa coerente, digna. Quando Isabel estava no sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento, a um homem de nome José, da casa de Davi. A virgem se chamava Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse, alegra-te cheia de graça, o Senhor está contigo. O anjo então disse, não tenhas medo, Maria, encontraste graça junto a Deus. Conceberás e darás à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus. Portanto, faltam nove meses para ele nascer. Neste dia, a igreja celebra, então, o anúncio do anjo a Maria. O início da gestação, ou seja, da encarnação do verbo de Deus na história. Ao celebrar esta data, pode-se destacar duas grandes ideias. Primeiro, o amor infinito de Deus que se dignou a assumir a natureza humana e vir ao mundo como uma criança indefesa que aceita todas as adversidades da vida humana, menos o pecado. Está lá em Hebreus 4,15. Segundo, a participação de Maria neste gesto salvífico de Deus. Sem aceitação de Maria, a igreja não poderia celebrar a vinda do Salvador. Portanto, é impossível separar Maria de Jesus, o Salvador da humanidade. E por isso, neste dia, o Papa Francisco pede que tenhamos um gesto de oração pela conversão da Rússia e Ucrânia para que sejam consagrados e que haja paz. A paz será possível pela nossa oração, pelo nosso silêncio, pelo nosso desejo íntimo de não fazer que isto ou aquele vença a guerra. Porque numa guerra não há vencedores. Há somente derrotados, mortos, famílias destruídas. Rezemos este momento pela paz na Ucrânia, no mundo todo. Deus eterno e onipotente, nosso refúgio em todos os perigos. Olhai benignamente para as nossas aflições e angústias. Como filhos, com fé vos pedimos. Concedei o eterno descanso aos que morreram. Conforto aos que choram. Cura aos doentes. Paz aos moribundos. Força aos que trabalham na saúde. Sabedoria aos governantes e coragem para chegarmos amorosamente a todos glorificando juntos o vosso santo nome. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Que o Senhor vos abençoe, vos proteja, vos dê saúde, paz e harmonia. Paz ao mundo. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. 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 Obrigado.